Aí, olha o Dentão aí, olha o churrasco. Vem com nós, vem com nós. Vamos um salve aí pros caras aí. Opa, tá vivo? Você nem tem crédito pra fazer lá. É o Escobar, é o Escobar, é o Escobar. A parada é o seguinte, o Pardim veio aqui hoje de novo, mais o Dentão que tá aqui na churrasqueira, parceiro da HL Pagetácio, nosso churrasqueiro oficial no Festival dos Bronx a parada é o seguinte, os caras não tem linha e nem carretilha, vão usar tudo do Bronx. Besouro de aço. Olha pra vocês, não é que tá estraçalhando, tá em pneus. Você nem empinou hoje, não? Cortou cinco. Com um só, cortou cinco, tá em vício. Olha o Marcos aí, Pip Store, manda um salve aí pro Euler. Ô Euler, e aí meu amigo, beleza? Tudo certo? Esquece do Gustavo também, Gustavo, na Austrália. Gustavão aí. Gustavo, o Gandhi, o Euler, os caras que estão lá, é... Parabéns pelo trabalho, Euler, parabéns pelo trabalho, Gustavo, a gente sempre fala isso. O trabalho de vocês é muito bom, cara, e é muito, é um trabalho muito relevante pro mundo da pipa, cara, parabéns pra vocês. É nóis, tamo junto. Dê um parraca. Tá bom. Parraca aí ó, Pip Store. Aí Thaís, manda um salve aí pro... É um vídeo, né? Salve. Beleza, Euler. Ó, Kleber não soltou pipa hoje, e na hora que soltou, tomou relo pra mim, cortei ele, cortei o japa, é isso. Tomei dois? Tomei dois, tomei um. Aí não, pô. Nóis, tamo junto. Tendo um vídeo aqui. É a Broncos na contenção aí ó. Tinha a Broncos aqui ó, só na ativa. Olha como nóis tá aqui ó. Pipa pra todo mundo. Ó o japa aí ó, só na pipa. Filmar o relo aqui ó. O japa não tá empinando não, o japa tá brincando. O japa tá lutadão e não tem como eu me mexer. O japa tá lutadão e não tem como eu me mexer. Olha o Luiz aí ó. Tamo junto. Criançada aqui se divertindo ó. Uma linha. Um salve aí pro Eule. Cheguei, cheguei. Eule Escobar. Eule Escobar. É, deixa ele lá pra que ela riu. Eu não salve pro Gustavo. Gustavo. Austrália. Austrália, eu não sou coelho. É nóis. Como nóis tá aqui ó, da hora em. A gente vai almoço aqui ó. A BRÓX. Vamos junto. A BRÓX. Carraca do BRÓX. Aqui ó. Canagem do relo ó. Só chegar que tá tendo. A BRÓX. Vai com o fogão. A BRÓX.